É naturalmente, com certeza que a Comissão B preocupa com segurança e fiscaliza serviços e, em relação ao assunto técnico, ao processo de investigação e aos detalhes, eu tenho que ir lá e me lembrar. 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 Eu tenho que ir lá e me lembrar que o instrumento legal para atos foi poder tomar para a etnia ou um competente para o serviço de roteiro e apoio e proteção jurídica e inserção de serviços que garante segurança para a etnia ou para o roteiro. Eu tenho que ir lá e me lembrar que a gente exerce serviços de roteiro. Então, comenta lá, em termos de detalhes, quando vai aqui da Tama, o Lá e me lembro de usava o senhor comandante-geral da PNTE, e depois os Pêlez encontraram a resídução em tema. Pêlezura orasse o plácio do general, o nome de detalhes em Laos há-nos cabe a contra o Parlamento Nacional a encarar o intervenção de Roma a matéria da Urejo.